Boa noite, galera. Começando mais um Papo de Cisa de Mim, mais um webinar. Hoje, com um grande amigo aqui, Ricardo Bimbo. Eu, quando comecei com o Software Livre, o Ricardo Bimbo já era do Software Livre, então... Tô velho, tá, né? Já tem uma longa caminhada. Bom, a ideia desse webinar, a Suzy recentemente anunciou algumas compras e essas compras são interessantes para quem é Cisa de Mim e para quem não é também, mas para quem tá aí no mundo de Cloud, DevOps, essas coisas, infraestrutura ágil. Comigo aqui, pela ordem, o meu amigo e parceiro Judoka, Luca Judoka. Ele põe o microfone no mudo, que é para não falar assim, oi, galera, que bom. Então, o Judoka, o Judoka é o parceiro do audiovisual do Papo de Cisa de Mim, ele que faz os vídeos, edita as fotos, todas essas coisas, obviamente, tudo usando o Software Livre. Judoka, se apresente. Bom, eu sou... Prazer, pessoal. Eu sou o Lucas de Paris, na verdade, o Judoka. Tem gente que acha Judoka é o nome, né, mas para a gente ficar brincando aqui, não. Eu sou mestre em engenharia da tentação pela USP, e a gente está com o programa de Tatojardo. Organizando conteúdo e ajudando também com a parte de arte audiovisual. Meu amigo Eduardo Serrano, você tem a ilustre incumbência de passar a bola depois para os nossos convidados. Eu devolvo para você, você que é o cara que manda, rapaz. Não pode pular o chefe, não. Então, eu sou o Eduardo, trabalho também nesse mundo do Software Livre faz um tempo. Eu não gosto de falar quanto tempo que parece que a gente está velho, entendeu? Mas há bastante tempo. Não, começa com o seu apelido é TH0, né, cara? Não, aí já vê que faz tempo, né? Já vê que faz um tempo. Exatamente. E agora, trabalhando há um ano aí como consultor freelancer no mundo aí, e agora organizando um evento aí que vai começar no ano que vem, que é o DevOps Week. Vai ser um evento para a gente discutir essas coisas relacionadas a DevOps que está surgindo aí agora. E aí o Cristiano repassa aí, que o chefe tem que repassar. Muito chefe, Poco Índia. Bom, eu vou apresentar aí para vocês, pela ordem, Ricardo Bimbo. Ricardo Bimbo trabalha aí hoje na SUSE, mas ele já passou por tantos lugares, tem tanta experiência não só no mundo Software Livre, e aí vamos fazer a polêmica, né, mas também no mundo Open Source, né? Porque senão você sabe, né? Senão já. Tem os revolucionários, né? Você sabe, né? É isso aí, cara. E, Ricardo, se apresente. Ricardo Bimbo, usuário de Linux e de Software Livre desde 1996. Pude participar como primeiro coordenador executivo do Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Brasileiro. Fui coordenador de TI dos projetos Telecentros na Prefeitura de São Paulo. Também fui diretor para governo da área, fazendo startup da Red Hat no Brasil. Depois eu participei da startup de outros projetos de Software Livre na figura de empresas aqui no Brasil, como o OpenStack, o ExoPlatform, quando a Red Hat também comprou o J-Boss. E há três anos, há exatos três anos e onze meses, perto de completar quatro anos, trabalhando na SUSE, onde há dois anos eu assumi como Red da Operação Brasil. Eu sempre atuei muito mais nessa parte de governo, na parte do setor público, mas aí, a partir de dois anos para cá, assumindo a responsabilidade pela operação como um todo, desde que a Microfocus adquiriu a novel e, consequentemente, a SUSE. Mas é um pouco da história que eu vou contar também. Agradecemos a participação e vou passar a apresentação para o Aslan. O Aslan seria a parte técnica da coisa, né? O Aslan é Sales Engineer na SUSE. Aslan, se apresente. Olá, sou o Aslan, também conheci mais como Aslan Carlos. Atualmente, eu estou como Sales Engineer aqui na SUSE. Sou a parte de pré-vendas, acho que as soluções eu cuido da parte de vendas, na parte técnica, né? Um pouco de experiência, apesar de ser um pouco mais novo, eu posso falar que foi um pouco mais... é... Eu comecei em Cunha nos anos 96 também e fui testando várias distribuições, participei de várias comunidades. Durante dois anos, de 2006 a 2000... 2004 até 2006, eu participei da comunidade do Guintu aqui no Brasil. Contribuí com Mandriva. Mandriva, velho Mandriva. E toda a minha vida foi na parte de infraestrutura. Então, eu trabalhei em empresas de hospedagem, trabalhei em data centers aqui no Brasil Então, eu tenho uma bagagem muito grande de ambientes mistos, tanto para alta capacidade, como para alta disponibilidade e missão crítica. Isso é legal. Muito bacana. A galera que está online aí, a gente teve 54 inscrições. E a galera que tiver online aí, já pode ir mandando... Que cidade está nos ouvindo. A galera que for ver esse vídeo depois, eu vou deixar no final do vídeo aí o e-mail do contato do Papo Cisa de Mim. Eu vou começar com a pergunta, né? O bimbo pode falar primeiro, e depois vocês vão se virando aí. A minha pergunta é assim, eu sei que a Suzy, quando entra em alguma coisa, ela não entra para brincar. Tudo que a Suzy põe à mão é coisa de gente grande. Aí a minha pergunta é simples. Por que agora tomar esse posicionamento com as aquisições que foi divulgada que você vai falar? Tá bom. As aquisições que o Cristiano está se referindo, para deixar registrado, é a aquisição da tecnologia. É bem legal isso, né? Porque aquele famoso, assim, como é que você compra software livre? Então, efetivamente, a Suzy está adquirindo da HP códigos, entendeu? Que nós vamos colocar em código aberto. E também está adquirindo as pessoas, o time de engenharia que trabalhava no time de cloud da HP. Da HPE. Então, dessa maneira, a gente está estruturando isso. Essa aquisição, ela foi anunciada agora, dia 30 de novembro. Então, basicamente, significa toda a infraestrutura que a HPE tinha como serviço e suporte à infraestrutura de cloud. Entendendo? O que ela tinha como Helium, né? Tanto Helium na parte de OpenStack, como Helium na parte de plataformas a service. Então, a Suzy, ela tem um histórico dentro do projeto OpenStack. Ela foi uma das fundadoras do projeto. Estamos, desde o início, no projeto OpenStack. Atualmente, ainda, né, na verdade, presidimos a fundação OpenStack. Ela é presidida pelo Alan Clark, que é um dos nossos diretores de engenharia. Então, a gente preconiza ali um trabalho muito voltado no desenvolvimento. E temos, hoje, uma oferta comercial, que é o Suzy Cloud. Como é que é a nossa situação hoje, o nosso cenário hoje? Nós temos uma oferta de Suzy Cloud, que talvez seja a oferta de OpenStack Enterprise mais pura que a gente tenha no mercado hoje. A nossa oferta de subscrição do Suzy Cloud, ela é a entrega do OpenStack da sua forma mais pura, como ele tem dentro do projeto. Entendeu? E entregamos ele com suporte, com garantia, com SLA, etc, etc, etc. Já estamos trabalhando nesse processo também de forma concomitante, entendeu? Na integração do projeto do Suzy Manager. O Suzy Manager, depois eu vou abordar um pouquinho mais sobre ele aqui com vocês também. Ele é a nossa ferramenta de gerenciamento, monitoramento e provisionamento de máquinas físicas e virtuais Linux. O grande diferencial do Suzy Manager é porque ele não é restrito para ver apenas máquinas Suzy. O Suzy Manager, ele está escrito e suportado oficialmente para suportar Red Hat, para suportar CentOS e suportar Oracle Linux. E de forma não suportada, mas que é possível um integrador estar trabalhando, é muito tranquilo e possível você, dentro do Suzy Manager, entendeu? Estar olhando outras máquinas com outros sabores de Linux, como Fedora, Open Suzy, até mesmo empacotamentos Debian também, seja Debian puro, com o Dpkg, ou mesmo Ubuntu. com a ferramenta do Suzy Manager, a gente já começava a olhar para a parte do DevOps. Efetivamente, a aquisição dessa área de cloud da HP, a aquisição de trazer o time para cá é trazer a expertise que a HP tinha e tem ainda, está entrando para a Suzy, que é a liderança que a HP tinha na parte de plataformas da service. Eu acho que parte dessa aquisição, antes disso também, além de adquirir, é muito interessante isso, além de a gente adquirir o time, o conhecimento que está na HP sobre cloud e também as ferramentas que estavam ali disponíveis pela HP, nós também adquirimos o assento da HPE dentro da Cloud Foundry. Então, hoje, a Suzy, ela é a única empresa de open source de software livre com assento dentro do boarding, entendeu, do projeto OpenStack e do projeto Cloud Foundry. O projeto Cloud Foundry tem feito o papel, assim como é o papel que nós esperamos do OpenStack dele ser mais do que uma ferramenta, do que ele ser mais do que um projeto, mais do que um produto, ele é o nosso estanque de padrões, entendeu, que ficam estabelecidos para infraestruturar as a service e a Cloud Foundry como plataforma as a service. Então, muito em breve, né, Cristiano, aí começando já efetivamente a responder a sua pergunta. A Suzy, ela vem para se posicionar muito brevemente, entendeu, provavelmente daqui a poucos meses, quando a gente começa um novo ano fiscal na Suzy, em apresentar para o mercado uma suíte completa, entendeu, de infraestrutura Opa, pessoal, acho que tivemos um pequeno problema, o... é, bom, isso aqui vai ficar gravado posteriormente, mas a princípio parece que a gente está tentando acessar por outras plataformas e não está sendo possível, a gente está verificando se consegue colocar o sistema online, e me assisti só que o pessoal já vai retornar, beleza? Bom, vou esperar. mandar aqui para o pessoal de fazer tudo, mandar uma foto de vocês, bom, pessoal, se alguém estiver nos assistindo, se alguém estiver conectado, por gentileza, avisa, porque realmente parece que a gente está com problemas sérios, todas as ferramentas aqui do Google estão dando o 401 ou o 404, e a gente não está conseguindo resolver essa caca, a gente está tentando seriamente resolver, vamos ver o que a gente consegue fazer agora, porque está complicado. Bom, como vocês podem ver, a gente está tentando usar a ferramenta do Webinar Jam, é uma ferramenta show de bola, só que, como toda boa ferramenta, tem uma expertise necessária para poder utilizar ela, e agora a gente está... lidando com os problemas de não conhecer a ferramenta. Como sempre pode acontecer, né? vamos aguardar. Não fecharia essa conexão, porque, possivelmente, é o link e coisas assim. Então, vamos permanecer aqui nela. Se vocês não virem áudios e vídeos estranhos, é porque eu estou tentando entrar no Webinar Jam, e não ателей Obrigado. Obrigado.